Tá Não pegou o chute Bem amigos da Rede Globo Estamos em definitiva ao vivo Diretamente do estádio Flavius Oliveira Para a partida Do Flamengo e Atlético Mineiro Do Botafogo Defende, passa para Ronaldo Romualdo Romualdo para o Patrício, Bebeto, Bebeto chuta Chuta no gol e o goleiro defende, esparra para fora Lava a lateral Eu sei O narrador não sabe o que ele faz Passa para Bebeto, Bebeto Passa para o Rivaldo, Rivaldo Rivaldo, passa para o Rivaldo Lá vai ele Vai chutar E o gol A galera grita Gol Gol Golaço E o galera defende, lindo lance Olhando o lance Ele vai chutar de longe Ele vai chutar E o goleiro defende O goleiro defende e joga para o lateral Lateral É dele, é do Flamengo agora Flamengo passa Para Romário Romário pega, domina Vai chutar Romário Romário vai chutar sozinho Está sozinho no lance E o gol Dois para o Flamengo Zero Para o Botafogo De Ribeirão Preto E o Botafogo faz um gol agora De contra-ataque Contra-ataque É lindo Olha no lance É Vamos lá Passa para o Bebeto Passa para o Ronaldo Ronaldo Passa para o Tibeto Silva Tibeto Silva Ataca Vai o Tibeto Silva Tibeto Silva Conduz a bola agora Vai chutar Vai chutar aí E Zaga Tem dois caídos Por favor Entre a maca A maca Para solicitar Para ajudar aí Esse zagueiro Zagueiro Vai chutar Vai chutar Agora Agora E Para fora Para fora Lá vai contra-ataque Agora Passa para roubar Perde a bola Perde a bola Vai chutar aí Chutou Errou chute Troféu Furão Furão Opa Não é dele Ele pegou no zagueiro Lá vai Não interessa Pegou nele Lá vai Olhe no lance Pede para preparar Preparar E Gol Gol Quatro Para o Flamengo Zero Para o Botafogo E o goleiro defende Espanha para fora Escanteio Escanteio Lindo o lance Lá vai ele Vai fazer o gol Lançou Sozinho Sozinho no lance Ele vai pedir para preparar Vai fazer o gol Vai fazer o gol E o gol Gol Laço O laço do Júlio César Júlio Batista Júlio Amendoim Vai 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 chutar daí De longa distância De longa distância Ele vai chutar E ele faz uma paradinha Fez uma paradinha Vai chutar E o goleiro defende Claro que o Zete vai defender Deu Quatro Quatro a três Eu acho Quatro a três Vai ele vai chutar Chutou muito fraco Isso é chute de menina Isso é chute de menina Vindo o lance E as águas palmas para fora A defesa se reagrupa A defesa se reagrupa Sozinho E chuta muito errado E ele vai chutar Sem goleiro E do outro Foi no goleiro Vai Vai é tua É tua Ele pode chutar Ele pode chutar Aí Ele tem a possibilidade De fazer o gol Pegou não Pegou não Vai Lindo o lance Ele está bem posicionado Vai chutar E o goleiro defende Dez uma bola para o chanteio Tá tremendo ainda Quatro Quatro a três Vindo o lance Vai preparar Vai chutar E Foi Defendeu? Não Foi no travessante Ah tá E lindo o lance Que que é isso Meu povo e minha pova Ele tem uma ótima oportunidade De chute Ele está sozinho Vai carregando a bola Lá vai ele Gilberto Silva Vai chutar Ele não precisa fazer Vai preparar E chutar pra fora Chutar pra fora Gilberto Silva Muito ruim Esse jogador Muito ruim Muito ruim Meu Deus do céu Muito ruim Muito ruim E o jogador estava impedido Não ia valer nada Não ia valer nada Porque o jogador estava Em posição irregular A descaída A descaída Não pode fazer nada E